Música Boa tarde gente, estamos aí com mais um vídeo, como eu prometi para vocês, a gente vai estar fazendo uma série de vídeos aí, mitos e verdades sobre a suplementação, mais focada na suplementação nacional, mas também alguns suplementos importados. Nós vamos discutir hoje alguns assuntos importantes referente aí a reportagens que saíram na televisão, algumas atitudes que a Anvisa vem tomando e eu vou passar para vocês um pouco de laudos que saíram alguns resultados para mim. Bom, a intenção, como eu já falei no último vídeo do mitos e verdades, é fazer com que você, consumidor, não seja enganado, não seja ludibriado pela indústria da suplementação, porque existe muita coisa no mercado que é puro placebo, produtos que não vão te ajudar em nada, simplesmente são lançamentos que as empresas fazem, simplesmente para, como é que nós podemos dizer, pagarem as contas, faturarem um pouco mais daquilo que realmente promete. Gente, nós vamos estar falando do mito do Animal Pack. O que é o Animal Pack? O Animal Pack é um suplemento inventado no início da década de 80. Talvez ele seja um dos suplementos mais antigos que se tem no mercado, fora as proteínas. Ele é um complemento polivitamínico, mineral, de excelente qualidade. A qualidade do Animal Pack é incontestável. Esse suplemento, ele foi colocado, como eu já disse, no início dos anos 80, para atletas fisiculturistas que até então precisavam de um produto que ajudasse a melhorar o seu sistema imunológico, que ajudasse a melhorar e fornecesse vitaminas, minerais, de uma forma adequada com a necessidade desses atletas profissionais. Até porque na década dos anos 80, esses fisiculturistas também faziam e se utilizavam de doses excessivas de esteroides anabolizantes, que nós sabemos disso. Até porque na época não se tinha um estudo, não se tinha um bom senso em que quantidade ou como se utilizar. Mas enfim, essa não é a minha parte. Eu não vou falar sobre ergogênios. Eu estou aqui para falar sobre suplementos. Essa é a minha praia. Entendeu? Então, voltando ao Animal Pack. Esse produto, ele foi inventado nos Estados Unidos. Ele tem uma quantidade altíssima de polivitamínicos, de minerais, de aminoácidos. Para você ter uma ideia, as composições do Animal Pack, eles chegam a atingir até 9 mil por cento da IDR que é recomendada. IDR, no caso, que é a ingestão diária recomendada. Infelizmente, esse produto no Brasil, ele não tem, vamos assim dizer, a mesma composição que o Animal Pack americano. Então, eu estou aqui para avisar o consumidor de que esse produto, volto a dizer, é excelente, tem uma qualidade absurda, desde que seja o original. É. Aí vocês perguntam por quê? Simples, senhores. Porque pela legislação brasileira, pela nossa famosa Anvisa, nenhum PEC pode ultrapassar 100% da IDR diária. Nenhum PEC pode ter mais do que 100% da IDR diária. Porque se ele tiver isso, você só pode adquirir através de receita médica, indicação médica, enfim, são as normas da Anvisa. E aí, as pessoas entram nas lojas e falam assim, eu quero comprar o Animal Pack. Na verdade, o Animal Pack que você está comprando hoje no Brasil, dentro das lojas de suplemento, você está levando de importado só o rótulo e o nome e o preço que você paga. Porque o conteúdo desse PEC, ele é praticamente igual a qualquer PEC nacional. Certo? O PEC nacional, ele é melhor do que alguns polis vitamínicos? Sim, ele é. Porque mesmo os PECs nacionais, tendo a concentração limitada 100% da IDR, ele também vem adicionado de aminoácidos, alguns PECs vêm adicionados de creatina, cafeína, vem adicionado de ZMA e outros componentes que fazem com que ele tenha uma qualidade superior aos polivitamínicos encontrados no mercado. Agora, o que o consumidor de suplemento não pode é comprar um suplemento. E detalhe, eu estou citando o Animal Pack simplesmente como um exemplo. Existem vários outros PECs no mercado importados. Eu estou citando o exemplo do Animal Pack da Universal, que é o mais conhecido, certo? Mas existem vários outros PECs importados no mercado que têm a mesma situação desse a qual nós estamos falando. Ou seja, você, consumidor, quando for comprar um PEC na loja, qualquer tipo de PEC importado dentro das lojas, leve o nacional, porque pelo menos assim você vai estar comprando um produto que vai ter basicamente uma qualidade equivalente, entendeu? E um preço muito menor. E se você quer comprar um Animal Pack realmente original, infelizmente, as únicas opções que você pode ter para se fazer isso é ou você compra no Paraguai, ou você importa de fora, ou em alguma viagem que você fizer aos Estados Unidos, à Europa, você traga o seu PEC original aí na sua bagagem de mão. Porque caso contrário, amigos, vocês vão estar consumindo um mito, certo? Porque a dosagem, volto a dizer, a dosagem de qualquer PEC que ultrapasse 100% da IDR diária é proibida pela legislação brasileira, é proibida pela Anvisa, entendeu? Então, fica aqui o recado para vocês. Bom, galera, estamos aí com... Chegou mais um resultado de laudo para mim. Eu tenho vários laudos, vários resultados para serem colocados para vocês, mas não ficaram prontos ainda, como eu já tinha falado no último vídeo. E o que chegou para mim, que muita gente estava falando que eu não divulguei, que eu tinha... Para mim, eu tinha divulgado, sinceramente. E eu vou colocar aqui novamente para vocês. São os resultados da marca NOS. É uma marca de whey, é uma marca de suplemento que está entrando no mercado aí já há algum tempo. Ela estava presente na feira, na Expo Nutrition, no ano passado, em São Paulo. E muita gente vem questionando se eu analisei a marca, se a marca é boa, porque a marca tem um sabor agradável, tem uma boa dissolução. Eu não sei, eu não trabalho com essa marca, eu apenas comprei os produtos e mandei para análise. O resultado das análises ficou bem satisfatório. No caso do NOS BCA de 1.500mg, o produto especificava que tinha 1.500mg, ele deu 1,237 gramas. Então, eu achei um resultado legal, está dentro da especificação. O BCA deles passou, foi feito pela Labtec, através de metodologia oficial. Volto a dizer, o BCA da NOS, da NOS, da marca NOS, de 1.500mg, passou dando o resultado de 1.237 gramas. 1,237 gramas. Está ok? O outro resultado também legal, que passou aqui, foi o NOS Evolution Whey, pote de 900 gramas. Esse produto, ele apresenta uma especificação de 70%, e o resultado foi que ele deu 73%. O NOS Evolution Whey, pote de 900 gramas, sabor chocolate. Na dose de 100 gramas, ele especifica 70%, e a dosagem deu 73%. Então, o Whey da NOS foi analisado e foi aprovado. Essa marca, nós também vamos estar enviando, não só essa marca, como todas as marcas, nós vamos estar enviando também para os laboratórios nos Estados Unidos, como a gente já tinha conversado, para identificar, não só a concentração proteica, mas identificar também o tipo de proteína que se tem nas Whey's que nós classificamos e que nós colocamos como aprovadas, certo? Bom, de laudo, infelizmente, hoje é só essa parte, gente. Bom, gente, vamos falar aqui agora, rapidamente, eu vou passar uma explicação para vocês do que vem acontecendo no mercado de suplementação, até porque, recentemente, teve uma reportagem na televisão, a Anvisa vem tomando algumas atitudes aí, proibindo vários e vários lotes, e graças a Deus eu sou uma pessoa muito bem informada, até peço perdão da forma que eu vou me expressar agora, né? Tem que, tenho que falar assim, mas quem começou essa porra mesmo fui eu, entendeu? E nos bastidores da suplementação a gente sabe aí o que está acontecendo. Eu tenho funcionários, inclusive funcionários que trabalham dentro das empresas que foram reprovadas, que ligam para mim, me passando informações, porque apoiam o meu trabalho e me incentivam a continuar, lojistas, consumidores, atletas, nutricionistas, nutrólogos, médicos, todas as áreas me apoiam em relação a isso. Então, eu acho que eu devo para vocês, eu tenho um débito com vocês, de incentivo que vocês me dão, e eu vou passar algumas informações que eu acho que vocês não devem estar sabendo. Primeiramente, a metodologia de análise da Anvisa, tá? Parabéns pela Anvisa, a Anvisa começou a abrir os olhos, né? Alguém teve que ir lá, eu tive que ir lá e arregaçar os olhos da Anvisa, né? Para ela abrir um pouquinho, e na verdade eu não fiz isso. O trabalho que a Anvisa está fazendo, senhores, é simplesmente porque o Congresso Nacional, os senadores, os deputados, estão pressionando a Anvisa, porque, caso contrário, eles não iam fazer nada. Então, eles estão tentando mostrar um pouquinho de serviço para dar uma resposta à opinião pública e dar uma resposta para o Congresso Nacional na audiência pública que se teve final do ano passado agora. Primeiramente, é óbvio que se uma empresa está irregular no mercado, se as empresas que foram pegas adulterando produtos no mercado, não é só aquele lote que tem problema. Se aquele lote que ela analisou especificamente, porque a Anvisa só pegou um lote, entendeu? De cada produto, analisou especificamente, apresentou problema, qualquer pessoa com o mínimo de cérebro sabe que os lotes anteriores vão estar com problema também. Mas parece que esse mínimo de cérebro não existe dentro da Anvisa. Sabe por quê? Porque a Anvisa também, ao invés de irem atrás das marcas que nós mostramos que tem aqueles erros torpes de altíssima quantidade de carboidrato, baixíssima quantidade de proteínas, pegou empresas que cometeram erros pequenos, erros pequenos que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu não vou citar nomes para dizer que eu estou defendendo ninguém, mas teve uma empresa, por exemplo, que ela assinalava lá no rótulo dela que tinha 2 gramas de carbo, certo? E 20% de 2 gramas vai dar 0,40 miligramas. Aí no resultado dela, deu 0,2,78 miligramas. Então ficou 38 miligramas a mais dos 20%. Ela classificou essa empresa como se ela fosse um lixo, uma porcaria, igual aquelas empresas que a gente estava vendo nos laudos, que colocava 15, 20, 18 gramas a mais de carbo no produto, que ao invés de ter 24 gramas de proteína na dose, tinha 3. Então, a Anvisa, primeiramente, ela tem que se adequar às análises. Tem que ter uma metodologia para identificar a quantidade real de proteína e identificar a quantidade de carboidratos de forma correta. Saber separar o joio do trigo. Porque muita gente tinha medo de que quando eu comecei a fazer as análises, de que eu deixasse o mercado uma zona, de que eu deixasse o mercado totalmente de cabeça para baixo. E, graças a Deus, eu consegui fazer um trabalho sério separando o joio do trigo, mostrando quem é bom e quem é ruim. Aí a Anvisa, na sua magnitude, no seu pleno profissionalismo, fez o mercado uma bagunça. Virou uma zona. Tudo aquilo que as pessoas, que os grandes empresários tinham medo que eu fizesse, a Anvisa está fazendo de forma inconsequente. Mas eu vou explicar um pouquinho mais além do que isso para vocês. Na última reportagem que se teve agora na Rede Record, a qual eu tive até uma pequena participação, no final da reportagem, fala que algumas empresas vão ser procuradas pelo Ministério Público para serem ouvidas em relação à rotulagem, à formulação, se tem produto proibido ou não. A grande verdade disso tudo é que essa denúncia partiu de um músico. É, essa denúncia partiu de um músico. Só que, é, o músico deve ser um cara muito entendido em suplementação, mas tudo bem. É um direito, é um cidadão, é um direito. Ele tem esse direito. Só que a verdadeira questão, senhores, é o seguinte. O verdadeiro pivô dessa história é uma empresa do interior de Minas Gerais, que eu não posso falar o nome por questões jurídicas que me impedem, essa empresa, ela já adultera produtos, é uma grande empresa do interior de Minas Gerais, ela já adultera suplementos alimentares há anos, anos e anos. E nós conseguimos desmascarar essa empresa. Só que essa empresa, ao invés dela assumir o seu erro, essa empresa, ao invés dela procurar corrigir os seus erros, corrigir os seus produtos, ela simplesmente prefere contratar aí atletas famosos, treinadores famosos, do que corrigir seus erros. Porque já chegou até informação, a minha pessoa, de funcionários, inclusive de dentro dessa empresa, que eles estão adicionando proteína hidrolisada do trigo para aumentar a concentração proteica. Estão adicionando glúten. Isso é sério. Isso é muito sério. Então eu quero só fazer uma pergunta para o dono dessa empresa. Porque eu sei que o dono dessa empresa já abriu mão de mais de 7 milhões de reais de bens, de imóveis, para injetar dinheiro dentro da empresa para ver se consegue manter ela aberta. Porque eu sei que a situação está difícil para vocês. Eu acho o seguinte, senhor dono dessa empresa mineira, que eu não posso falar o nome, por que você não se regulariza no mercado, amigo? É tão difícil assim, ser honesto? Você é um cara inteligente, está no mercado há muito tempo, só que você é inteligente para o lado ruim, né? Porque se fosse para o lado bom, você não estaria com esse problema. Eu sei que você é uma pessoa que tem um poder financeiro grande e está, vamos assim dizer, está perdendo muito dinheiro, está dilapidando o seu patrimônio de uma forma totalmente incoerente, colocando, patrocinando vários eventos no Brasil, fora, e pelo visto parece que você não consegue mais nem comprar proteína com seus fornecedores. Você está pedindo esmola, mendigando, proteína para concorrente seu, para te vender? Deprimente, velho. O que é isso? Um empresário da sua magnitude pedir esmola para concorrente? Você vê o nível que você chegou? Olha, essa empresa, gente, ela está tentando fazer do mercado uma zona, na verdade, parte de algumas reportagens, algumas denúncias que estão sendo feitas aí no mercado, tem como pivô principal essa empresa mineira, porque a intenção deles é prejudicar os grandes fabricantes ou as marcas, as grandes e as pequenas marcas que estão honestas no mercado e que cresceram com o resultado das proteínas, para se fazer disso tudo uma zona. Aí você pergunta assim, por que, Félix? Porque o cara está ruim das pernas. O desespero dele é tão grande para vocês terem uma ideia, que ele já mandou representantes embora, ele tem ações na justiça, ações trabalhistas na justiça, porque ele não paga, não estava pagando os representantes. Muitos representantes que foram embora, olha só o desespero desse coitado, ele começou a colocar ações na justiça, ele espalhou, ele pegou um monte de representantes, pseudos representantes que ele contratou, que são laranjas, na verdade, e colocou em vários estados no Brasil para entrar com ações de pedido de indenização contra a minha pessoa. E aí eu tenho que ir lá e responder o processo. Ele está fazendo isso porque ele acha que ele fazendo isso, ele está, eu vou ter gastos financeiros, eu vou ficar, vamos assim dizer, muito ocupado, eu vou ter que viajar direto, então eu só vou dar um recado para esse cidadão. por favor, eu tenho muito interesse em conhecer as praias do Nordeste, então se o senhor puder colocar alguns representantes ali da faixa litorânea das praias do Nordeste, eu vou ter o maior prazer em responder esse processo lá. Vai ser muita, vai ser uma alegria muito grande eu poder fazer um tour assim pelo Brasil inteiro, já fui para Teresina no Piauí, estou indo para Cuiabá, eu tenho ação em Curitiba, Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estou indo agora, tenho uma ação no Espírito Santo também, vou lá conhecer o Espírito Santo e para mim está sendo gostoso porque não tem nada gratificante, nada mais gratificante do que você chegar no aeroporto, do que você andar no shopping, do que você estar na rua e as pessoas te pararem, pô Félix, você que é o Félix, você que está fazendo o trabalho dos vídeos, pô sou eu, e me abraçar, querer tirar foto, isso é gratificante. Então senhor, empresariozinho, perdão da palavra, faz muito tempo que eu não falo isso, senhor empresariozinho de merda do interior de Minas, cara, você tem que melhorar muito, hein? Vem cá, já estou te custando quantos milhões? Porque você perdeu muito dinheiro, hein, parceiro? E ainda vai perder mais. Gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso, tenha muito bom senso, tenha, tenha muita informação, pesquisem, entendeu? Porque existe ainda, infelizmente, existe, aí meia dúzia de empresas, que eu volto a dizer, farinheiras, meia dúzia de empresas que adulteram o suplemento, meia dúzia de empresas que acham que consumidor é palhaço, que acham que consumidor tem que ser enganado, e vocês podem até tentar me calar com liminar na justiça, mas não vão conseguir porque essas liminares vão ter que ser julgadas uma hora e a hora que elas forem, meus queridos, a verdade está do meu lado, não está do lado de vocês. Me aguardem que muita água ainda vai rolar. Um abraço para todo mundo, a gente volta aí no próximo vídeo com mais mitos e verdades, com mais laudos e mais informação para você, consumidor. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho